Música Vamos para mais um vídeo de hoje, mais um vídeo de gameplay da luta 181 até 189 da torre Xirai-Rio Fatal Bom, eu estou bem atrasado porque infelizmente o servidor do jogo é tão podre, agora de manhã Essa parte das 7 para as 9, essa parte das 7 para as 10 da manhã Tá dando muito problema e eu já perdi um monte de luta por conta disso, já tem 3 dias Hoje inclusive eu tive esse problema, que eu não estou conseguindo jogar o reset de noite De noite, então tá tenso meu amigo, então eu recomendo você jogar de noite o reset das 11 da noite Você não perder a luta, eu já perdi um monte, porque no caso eu deixei de jogar porque o jogo não abre Fica dando erro de conexão, não sei o que, aí eu venço uma luta, o jogo fica no looping eterno Não sei o que, não sei o que, aí você tá na luta, o jogo crasha porque o servidor deu problema Mano, tá podre, essa atualização infelizmente, no caso nesse quesito, nunca vi tanta podridão no servidor como tá agora Tá horrível, tá horrível, sinceramente, tá horrível Então vamos aqui, vamos, apesar desse recado aí, vamos focar na gameplay aqui Lutas 1, 1, 8, 1 Eu recomendo nessas lutas aqui você usar sangramento e veneno Até porque como eles tem, a maioria dos chefes dos inimigos tem ou o pergaminho pra curar com fogo Ou a medalha de sobrevivente lá pra eles serem imunes a fogo Então a melhor opção é sangramento e veneno Você pode usar também fogo, mas vai ter que aplicar veneno nos inimigos pra eles não recuperarem vida Só que senão eles vão ficar se curando com fogo Então aqui é bom personagem, por exemplo, o Scorpion Clássico, ele é bom pra aplicar veneno No caso no especial 1 O Repitino Civil eu só uso pra aumentar mesmo o dano do sangramento E o Ranzo só pra reduzir o custo do poder dos Scorpion Clássico, ele é spam mais especial mais depressa Então basicamente aqui a nossa estratégia é só ficar spamando especial 1, sangrando E os caras vão morrendo bem rápido Por causa que eles vão tomar dano de sangramento, ó, 12k Você pode usar a aflição cruel também, né, pra essas partidas aí, pra aumentar o dano de DCT, né, 20% Aqui se meu Reptile nocivo morresse, não tem problema, até porque ele só serve pra aumentar o dano de DCT Então se ele morrer aí não vai fazer muita falta Aqui não dá pra drenar os caras que são imunes por causa do Raiden, então Ó, ele tá só morrendo pelo sangramento Eu nem usei como é de torre aqui, ó Você vê que tá tão de boa Então aqui eu já puxei o Raiden, eu já coloquei aqui veneno e sangramento nele, ó A vida dele tá indo embora como se fosse nada, velho Então a melhor opção, qualquer luta dessas torres assim, cara, que os caras tem muito HP E se eles não tiverem resistência, é DCT Até rimou Então dá pra fazer isso aí, cara Porque é muito mais fácil você vencer Porque se você for, por exemplo, na Força Bruta Se você não tiver equipamento, você vai passar muito tempo pra matar os inimigos, né Tipo, vamos supor O cara tem 1 milhão de HP e seu especial, sei lá Tira 100 mil, tira 90 mil Você vai levar um tempo pra matar ele, né Então, DCTs ajudam bastante nisso aí Ó, aqui só o Scorpion Classic levou-se sozinho Troca aleatória é um saco, você não tem controle Então, mesmo se o Hanzo morresse, seria uma boa Então, aí ficaria só o Scorpion Classic Provavelmente levaria os 3 bem tranquilo nessa primeira partida aí No caso, tá aí, 181 foi feita Bem de boa até Acho que tem umas 4 lutas no meio dessas De 181 até 199 Que são bem complicadinhas Acho que a mais chata é a 196, com certeza Vamos pro próximo aí Eu vou mostrando a medida que eu vou passando, né Eu troco de árvore só às vezes Eu não tenho muita paciência pra ficar trocando de árvore, não A não ser que é realmente necessário, tipo Uma luta contra o Exterminador Que eu vou lá, boto a Marca da Morte Mas, de geral, eu não tenho muito saco pra ficar Trocando árvore, não Então, aqui É... Árvore de direção de poder pro Johnny A gente vai jogar aí com... Na 182, vai voltar pro Johnny Porque... Não é necessário mais os serviços do Scorpion Que elas já foram feitas Mas eu usei muito ele nessa toa Então, temos aqui nocauteado E um por todo só, um vai gerar poder É, tem a Jade aqui com um sino É... Ela vai te aplicar fogo, um golpe básico Aqui não dá pra usar a DCT Por causa da Jade Ela vai curar todo mundo Que é um trio fome com a Onza O noob tá com o pergaminho mesmo Mas ele já se cura com fogo Graças a Jade Então, não dá pra usar fogo aqui mesmo Se quisesse E o Shang também Aqui eu vou fazer o que? Eu vou usar o casal da Copa, né? O Johnny aí, já com revólveres Capacete Shao Kahn E... O pergaminho A Sony eu vou usar só pra expulsar a Jade Que eu não quero brigar com ela mano a mano agora Porque é prejuízo Até porque como é um por todos Então, eu não sei quem que vai gerar poder Então, sempre que tiver essa luta assim Que tiver a Jade E eu recomendo vocês expulsarem ela Pra... Porque se você for brigar com ela logo de cara Você vai perder personagem Provavelmente que ela vai ficar esquivando Que nem um demônio Então... É melhor deixar ela por último Porque aí você vai ter mais força Vamos supor É... Você expulsa ela e mata o salhado dela Aí você ainda tem mais chance de vencer Porque você só tem ela pra matar E pode ser que a luta tipo Sei lá Lutou aí Na hora que ela veio sozinha Você ainda tem dois personagens Então você tem mais chance de vitória Então é uma boa expulsar Aqui nem tanto Até porque eles não tem milhão de HP Eles só estão... Geralmente o padrão das torres é É... Uma arma Os caras usam E dois acessórios em comum Que são os verdes Ou uma arma Um acessório em comum E uma... Outra arma No caso uma épica Uma rara E um em comum No caso esses aqui Não tem muita vida Agora aquelas outras lutas Geralmente eles usam Quatro equipamentos Que é... Geralmente é uma armadura da torre É... Uma arma Outra arma Ou dois em comum junto Só que depende né Porque nessa torre aqui Eles não... Eu não vi luta assim Deve ter Mas eu lembro de cabeça Que eu não olhei Ficou olhando luta por luta Que eles usam Equipamentos de outras torres Então eles usam mais Equipamentos dessa torre mesmo Então o que faz Eles terem mais vida Por conta da... Do boost de vida E aqui tá aí Um 8-2 finalizada também Bem de boa até Então basicamente Essa é a composição E geralmente os caras Ganham com dois em comum Vai ser 320% A mais de vida Tempestade de areia E golpes letais Tem que ter cuidado aqui mano Tempestade de areia É... Você fica sem quebra De bloqueio Golpes letais também Principalmente contra o time Ronin mano Porque eles já tem muito dano né Em classe e tudo mais Se você não tiver muita vida Você toma um combo Já era Já era Um combo inteiro Dependendo no caso né Se eles pegarem letal Todos os hits letal Você morre Imagina Tomar tipo 5 hits basso Cada um 150 mil mano 200 Então é... Time Ronin Em torre é perigoso Eu lembro de uma luta Que tem Mas não é nessa torre Que é... Era golpes letais É... Aquele que triplica o dano básico E tipo Eles tiravam 400 mil No golpe básico Eu esqueci com a torre agora Mas tem uma luta assim Que é time Ronin Bem troll até Inclusive Mas é... Essa aqui é de boa Tempestade de areia Você já sabe né Cada 10 segundos Vai cair areia No teu personagem E quando ele for afetado Ele vai perder a quebra de bloqueio Ele vai ficar com 0 de quebra de bloqueio E 0 de chance crítica Você tem que trocar Para outro lutador Para ele perder o efeito né Mas lembre-se né Que o personagem que entra Ele também vai ser afetado Uma hora ou outra Então você vai ter que... Tempestade de areia É um dos modificadores Que mais te força A trabalhar a estratégia Porque senão Tu vai ficar sempre com quebra E tudo mais Meu Johnny foi afetado Eu já saí Aí quando o seu personagem É afetado Ele sai e volta Ele volta com a quebra de bloqueio Porém se a areia cair de novo Você já sabe Ele já vai perder também Então você tem... Aqui ó Minha caixa já foi afetada Então Já é a hora de eu sair O especial 2 Outra coisa da tempestade de areia Você pode jogar com o personagem Que não precisa de quebra Né Que ele pode se virar Se você precisar de quebra de bloqueio Mas como esses aqui Não são os exemplos Então a melhor coisa É eu ficar Trocando Porque senão Eu vou tomar uma punição Aqui eu peguei Eu taquilho no bait Eu baitei ele Porque se você toma uma punição Aí você vai ficar apanhando Tomando especial E provavelmente morrendo Então É uma coisa que Eu recomendo Você trabalhar bem aí O tagging Tag out Tagging pra quem não sabe É sair Entrar na luta Você entrar na luta E tag out É o contrário Sair Então são duas Duas palavras Já ouviram falar muito Da W Lá tem Essa luta aqui É um saco Aprimorado E se você perder um Você perde a luta É É uma luta Que requer muita sorte O Liu Kang Já vai começar com duas barras Então ele vai te tornar No começo O Jax Com essa desgraça Desse Do bracelho do Liu Kang Pra ele se curar Então é um saco também E o Raider Também com a bracelha dele Então aqui é bom Você usar um veneninho Eu recomendo você botar Um Reptile Clássico Porque quando esses caras Entrarem vão tomar veneno Eu não vou usar Porque eu tô jogando com ouro Então aqui o Smoke Clássico É só pra dar aquela reflexão Eu tive que colocar O Nacindel Porque não sei o que acontece Tipo 90% de resistência Não funciona com o Liu Kang Tipo ele me matou E eu perdi a luta Porque é só um Que se você perde Aqui eu botei Equipamento pro Scorpion Que é só a Spawn mais especial No caso eu vou matar eles Com DCT Vou derreter eles com veneno E o Reptile Inocivo Só pra aumentar o dano Do sangramento do meu Scorpion Você pode botar Tânia Piromante também No lugar do Reptile Inocivo Aí o Scorpion Fica aplicando fogo E final de combo Também é uma boa Aqui eu estunei o Liu Kang Aí eu já vou começar A buidar poder Esse Liu Kang tem 3 barras Por causa do aprimorado E é um saco Esse No caso Esse modificador O cara começa com 2 barras O Liu Kang tá com 3 Porque como eu resisti A tordamento dele Ele ganhou barra de poder Por causa do equipamento Lá da Eu acho que é Acho que esse equipamento Acho que é a armadura do Scorpion Se não me engano Quando tem um equipamento Lá da Torresteira Rio Quando tu resiste a debuff Tu ganha barra de poder Quando teu inimigo Resiste a debuff Eu acho que é o É o épico do Scorpion Se eu não me engano A armadura Aqui ó Só a espalma especial Ficar marolando 23 mil 23 mil A vida dele Ele tem 800 mil Isso que é bom mano Quanto mais vida Esses caras tem Mais dano DCT Ela vai capando Já acabou o Liu Kang Já foi Agora vamos para o Roberto Carlos Roberto Carlos tem 1 milhão de HP Melhor ainda Ele está tomando 30k de dano por segundo Em 10 segundos Ele já perdeu 30% da vida dele Só marolando aqui Não agora Porque ele está se curando Mas agora acabou né Acabou a cura meu filho Então é hora de Hora de você O Scorpion Classic Depois que tu pega o G Da gameplay Ele nunca Nunca toma hit Ele é muito bom Ele é quase tipo Um Scorpion 20k 11 Quase 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 Nesse naip Não adianta Só ficar marolando Usar especial Aqui eu tomei uma cegueira Ainda Foi perigoso Por causa do braçalho da Jade Equipamento nojento Equipamento nojento Aí eu vou entrar aqui Com o Smoke Só pra Porque o meu Scorpion Tomou cegueira Só pra queimar o tempo Enquanto a cegueira Vai passando Beleza Agora já Eu vou ficar mais um pouquinho Aqui na luta O Jackson vai pegar Essa vulnerabilidade dele também Aí é chata pra caramba Hora de voltar com o Scorpion Meu amigo O ruim de lutar Contra o Jackson DCT É isso Ele pega a vulnerabilidade E o dano O dano do sangramento Não vai funcionar Porque ele está aí Vulnerável Aí tu vai usar Outro especial De novo Podre Aqui é um jogo de paciência É porque como eu não estou usando O vidro da Scarlet Pra dar sangramento Final de combo Então eu podia ficar Só fazendo a final de combo Pra ficar dando sangramento Aí eu não dava trigger especial Ele não vai tomar especial Logo ele vai ganhar Vulnerabilidade Então infelizmente Não tem como roubar Com o Cachimbo também Isso aqui que é um Buff pessoal Eu tenho o Cachimbo aqui Só que eu não usei Mas não dá pra roubar Essa vulnerabilidade Do Jackson Porque é pessoal É um buff pessoal Pra ele Então o jeito É ficar spamando aqui Especial E E rezar pra A vulnerabilidade Não funcionar Mano Pegou no canto de tela Já era Não adianta Ele vai morrer Olha isso Não adianta Lógico Pã Mando Pegou a vulnerabilidade De novo Usar outra Que está quase acabando A vulnerabilidade dele Tomara que não pegue De novo Pegou Mano Isso foi um saco Esse cara está de zoeira Comigo Esse cara está muito zoeiro Não acredito nisso Esse caba está zoeiro Está me tirando Finalizado Luta bem chatinha Dá pra fazer de boa Como eu falei Reptech Classic Dá pra usar o DCT aqui A vontade Dá pra usar o Scorpion K11 Dá pra dar o famoso show Com Coringa Dá pra fazer muita coisa Nessa luta aqui Vamos lá Eu vou de novo A plaja Pra aflição cruel Porque a próxima Vai ser bem chatinha Também Recessa de buff Táticas de produção especiais Meditação Escória da exoterra Apesar de eu não gostar De ficar trocando de árvore Quando tinha saco Mas eu tive que trocar Bomba tóxica Ressurreição Mano Essa luta aqui É um saco Bomba tóxica Você vai tomar veneno Aqui a principal chatice Pra mim Na minha opinião Foi o exterminador Por causa que ele vira endo Então eu tive que ter Uma sorte do caramba Pra aplicar a marca da morte Pra ele não virar endo esqueleto Porque senão eu ia passar Tipo 10 minutos Pra matar ele Porque ele tanca dano No esqueleto E o esqueleto não toma DCT Pra mim foi o mais chato Desses caras aqui Então aqui Você tem que usar A marca da morte Você pode usar A marca da morte Você pode usar também Reptile clássico Com o time exoterra Aí você fica imune ao veneno Você não vai tomar dano Da explosão Da bomba tóxica Então aqui eu botei O Scorpion clássico O Small clássico Pra dar receita debuff Que eu queria me proteger Desse veneno E o Reptile nocivo De novo Só pra garantir sangramento Dano de sangramento ambiental Só isso Aqui é mais fácil Derreter esses caras Usar DCT Pra pegar esses caras Porque eles não tem Nenhum tipo de proteção Então Eu recomendo vocês Usarem resistência Resistência já Sangramento e veneno Nessa luta Porque fica muito mais fácil Sua vida Do que qualquer outra coisa No caso Bom A primeira coisa que eu tenho que fazer É tentar baixar a vida do exterminador Ó Consegui aplicar a marca da morte Porém ele ainda tem muita vida Um milhão e cem mil Ele vai tomar um dano massivo Vai ó 37k 37k Consegui aplicar uma segunda marca da morte É até bom que ela potencializa O dano da minha DCT No caso né Do meu sangramento Bom vamos lá 40k agora ó Marca da morte aumentou o dano DCT 40k ó Tomou cegueira Eu não posso deixar esse cabo escapar velho Se ele escapar Aí ele vai ficar com um de vida Fora da luta Eu vou puxar ele com o escorpo clássico Finalizar Pra ele virar endoesqueleto E eu realmente não quero isso mano Não quero que ele vire endoesqueleto Aqui eu já tomei ó O veneno do modificador mano É um saco velho É um saco E aqui deu pra finalizar Tranquilo O Exterminador Sem marca da morte O cabal e o noob Se eles ressuscitarem Não tem problema Até porque eles não viram nada O endo como eu falei É muito chato Porque como ele vira Aquela forma de metal Ele toma menos dano Ou seja O especial do escorpo Tipo vai dar sei lá 20 mil Aí imagina eu tirar Um milhão De 20, 20 mil mano Sem DCT Aí por isso Agora o cabal e o noob É de boa mesmo Se eles reviverem Pra mim Não é um Problema muito grave Então tá de boa Essa luta aqui A maioria tu consegue passar Só com o escorpião clássico Como eu tô fazendo aqui ó Bem de boa Ó mais outro especial Um Só no sangramento Filho Tome Provavelmente ele vai escapar Agora Eu vou sair também Pra não tomar o bico Na boca Senão provavelmente O noob ia matar O meu escorpião clássico Se eu deixasse Não sou bobo Nem nada Então resolvi sair Vou voltar Vou voltar com o escorpião clássico Agora eu vou puxar o cabal Eu quero matar o cabal Primeiro Porque eu não quero Que ele entre Aquele fatal blow Maldito Porque mesmo se tu se proteja Contra tudo o aumento Às vezes ele usa Fatal blow E dane-se Tipo o jogo A lógica do jogo É dane-se Tô nem aí Então eu não quero Perder o escorpião clássico Porque como é que eu vou Matar o noob Na força bruta Se o escorpião clássico É o cara que tá matando Matei o noob Vou entrar com o reptile Só de zoa Pra aplicar veneno nele Se ele matar o meu reptile Não tem problema Ele matou Apliquei só um veneno nele Legal Só pra tirar na vida dele Aí desse cabra Já era mano Aqui Mesmo que ele vai reviver Provavelmente Eu acho que eu não matei Ele com a marca da morte Eu não lembro É eu não matei Com a marca da morte Então ele vai morrer Ele vai reviver Pelo modificador Beleza Essa luta aqui Dá pra passar tudo com Dá pra usar o Jaser Retalhador Aqui também Se eu quisesse Eu poderia até usar Só que aí O pessoal vai falar Ah não tem Não sei o que Então eu tô usando Um personagem que Não tem frescura Ele tem na loja Da guerra de facção Então é só comprar ele lá Até na fusão zero Dá pra usar nessa luta O Jaser Retalhador Também dá pra usar Na fusão zero Nessa luta aqui Tranquilo É óbvio que você Tem que ter cuidado Quando jogar com ele Porque se você tomar hit Ele vai morrer O bom é que pelo menos Ele tem duas vidas extra Já o Scorpion Clássico Não tem Então tá aí Mais uma luta finalizada Scorpion Clássico Levou aí Bem tranquilo Eu acho que a próxima É um 8-6 Se eu não me engano Os talentos que eu utilizei Eu acho que é um 8-6 Eu tô viajando aqui Postura do Falcão Eu só tive que mudar Eu só tive que mudar a árvore Porque não adianta Botar aflição cruel Pro Johnny Cage Não faz sentido Então eu prefiro Botar crítico Que o especial dele Vai tirar cento e poucos mil De dano Então Basicamente Por isso É um 8-6 Retroficação em aprimorado Os caras vão começar Com poder Já duas barras É uma luta bem de boa Estão usando o Se tiver usando o pergaminho Dá pra usar o DCT também aqui Menos fogo Porque A Sony e o Johnny São imune Por causa que estão usando A medalha sobrevivente A memória sobrevivente E o O Radião vai se curar Com fogo Por causa do pergaminho Então dá pra usar aqui DCT Tranquilamente Fogo Fogo não né É sangramento e veneno Só que você vai ter que Quebrar os escudos Porque esses escudos Eles capam Dano de DCT também Ou seja Tipo Outra DCT que tiraria Sei lá 20 mil Vai cair pra 4 mil 6 Então você vai ter que Expandar mais especial Pra melhorar as DCT Então eu falei Ah não vou usar a DCT aqui não É por causa disso Por causa da retroficação Então eu falei Ah Vou usar o João da Copa Que é a melhor opção E é isso Basicamente Então é a principal opção aqui Que eu vou quebrar escudo Então A retroficação É um É um modificador Torre clássica né Que Ele fica aqueles Três coraçãozinhos Ali em cima Cada um deles É uma barreira de dano Aí Quando tu quebra Tu volta O teu dano Que tu daria normalmente né No caso Só que se o cara Sai da luta Ele renova os escudos Aí você ouve um barul Tipo de Uma tauba Quebrando Tipo Trac Ó Já quebrei dois Ali do Do guardião Foi o último Mas ele morreu Ah naquela hora Tinha quebrado os três Do Johnny E aí renovou Porque ele saiu da luta Não é um modificador Muito chato Só capa dano Mas Só você dar especial Que pronto Acabou-se o Acabou o problema De 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 não dar dano Não é que você não dá dano Você Tem menos Você dá menos dano Por cada Por cada Cada escudo É uma porcentagem Quebrei o segundo Agora bora quebrar o último Acabou Para a Sony Acabou Pronto Finalizada Mais uma partida Levada Com o Johnny Levou de boa Agora Um 8 7 Vampiros E não bloqueáveis Os golpes básicos São não bloqueáveis Eu odeio o time Dragão Negro Por causa do Do Não Não é que eu odeio É por causa do Cabal Que ele está zoado Eu não queria nem Ferrando matar o Trame Primeiro Por causa do Cabal Porque Ele pode acabar Matando o personagem E ainda tem o Arrow Para ficar atirando Aqui dá para usar também DCT de sangramento E veneno Não dá Só tem que ter cuidado Contra o Tremor Por causa do Que basicamente Ele vai resistir a debuff 70% Com a forma de ouro dele Mas eu decidi Ah vou usar esse time aqui O Johnny vai levar Esse Cabal E é isso O Johnny é vida louca Então basicamente Foi isso que eu fiz Não tem nada de anormal aqui Se eu fosse usar DCT Daria uma boa Só que Ia ser muito chato Tentar DCT contra o Tremor Então É um desperdício Falei Bora para Usar Força Bruna Até porque a gente não tem Muita vida aqui A gente está usando Fusão 2 em comum Ou seja Eles vão para 700 mil ali No caso É 320 São Cada equipamento Dá 160 De vida na fusão 10 E na 2 no caso 2 em comum Daria 320 Ou seja 3 vezes mais de vida 3 vezes mais de vida Mais um quinto Aqui Eu não tenho que achar Isso aí Usei especial 2 Para eu não tomar stun Não sei que diabo Deu aqui Eu não tomei o dano Mas quando voltou A animação Eu tomei o dano Dos disparos Tipo Dane isso sentido Eu não entendi Mas não entendi Porque o certo Era ter tomado dano No meio da animação Não sei se agora O jogo tirou isso Porque se tu tomar o dano No meio da animação Às vezes Tu toma atordoamento Só que Como tu está Numa animação O jogo não vai parar A tua animação Para te atordoar Só vai tomar atordoamento Depois que acaba A animação do especial Não sei Vai entender Pode ser Deve ser bug Atualização nova Bugs nova Aqui veio o cabal Ainda bem Eu matei ele por primeiro Eu queria me livrar dele Mais chato O resto é de boa Tremol Aqui eu tomei cegueira Por causa do equipamento Da Jade O bracelete É o equipamento nojento Aqui ele matou Meu Johnny Foi chato Esse equipamento da Jade É horrível Aqui quase eu Tive que usar o especial Porque se não Eu ia tomar hit Tomar combo Esse bracelete da Jade É horrível É horrível Para se lutar contra Porque tu está batendo Na máquina Aí a máquina Enche barra E tu E tu é se tu Uma cegueira Tipo Dane-se É horrível Esse equipamento Nojento Foi feito Para a máquina Ficar nojento Impressivo Beleza Foi finalizado Aí o Tremol A especial no Aaron Black Ele está com lesão Da Cass Pô Tomou um dreno Beleza Te peguei Aí no meio do pulo Amigo Especial 2 E já era Compade Já era Finalizado Aí o Aaron Black A Cass Levou essa luta Quando o Johnny Morre A Cass Que assume A parada A Cass Também é muito boa Mas ele Infelizmente morreu Ali pro Tremol Mas a Cass A menina Se virou Aí 188 Enflurecido E bomba sangrenta A bomba sangrenta É quase igual Bomba tóxica Só que Você toma uma Dc de sangramento É implantada Uma Dc de sangramento Do personagem ativo E depois Depois de alguns segundos De que a bomba Está implantada Ela vai explodir Da sangramento No teu time No caso Dá dano em todo mundo No caso A melhor solução Usar personagens Que é imune É isso Tipo Em clássico Usar resiste Debuff Você pode remover A bomba Com dispersão Essas coisas O único problema Dessa bomba É que as vezes Quando ela detona Se você estiver Numa animação Ela imporra O personagem para trás Ele sente como Se fosse uma pancada E nesse intervalo A máquina sabe Que tu está vulnerável E combo Então é O único problema Dessas bomba O resto é de boa Essa luta aqui É de boa também Não tem nada demais É só o time MK11 Com dois incomuns Só tem que ter cuidado Com No caso Eu queria matar O Sub-Zero primeiro Para ele não reviver A Scalette Nem Nem o Noob Mas é O Sub-Zero está por último Então Aqui eu já tomei A bomba Do Bomba sangrenta É o meu modificador Ela já vai detonar Só que eu faço É usar a especial Quando ela estiver Prestes a detonar Porque aí Ela explode Mas ela não vai Te empurrar para trás Porque tu está Numa animação De especial Basicamente É uma forma De counterar Esse empurrão Para trás Dessa bomba Aí Especial 2 Beleza Agora só falta o Noob Esse modificador Da bomba É da Torre da Rainha Sombria Ó Especial 2 A Cass quase levou Acabou Pou Finalizado A188 Essa luta Aqui até que Foram de boa Não tem tanto Assim Tipo A maioria da posa DCT E tudo mais Então São partidas Bem mais de boa Ó o servidor Foi na hora Que eu estava Isso foi Não lembro Foi ontem Eu acho Que eu perdi Eu já perdi Umas 40 lutas Por causa desse bug Do servidor Tá horrível Esse Esse negócio Do jogo Cair de manhã E é o horário Que eu vou jogar Torre Não dá para jogar De noite Eu vou jogar de manhã Aí eu não consigo Completar a luta Aí eu perco a luta Aí teve luta Que eu gravei Com ouro O servidor caiu Tipo vencia E ficou no loop infinito Aí o servidor Não registrou Minha vitória Aqui a regeneração E Não bloqueável Essa aqui é bem chata Recomendo usar um reptile clássico Aqui Coisa que eu não usei Eu só vou derreter eles Por sangramento mesmo Que é a melhor opção Dá para usar também Fogo aqui Você pode usar DCT de fogo Porque eles não tem resistência Mas a melhor opção É usar veneno aqui A Sonya Copa Também é boa Para expulsar um Porque Por causa do Aí ela cancela a cura Mas a melhor opção aqui Reptile clássico Porque quando os caras Entrarem Vão tomar veneno Eu não vou usar Porque é jogando com ouro Então Eu vou levar Na força de DCT A DCT Ela dá mais Dependendo da DCT No caso Ela dá mais dano Por exemplo Se o cara cura 10 mil A DCT dá 20 Ou seja Ele vai tomar Menos 10 mil por segundo Então essa era a minha meta Fazer isso basicamente Derreter os caras Com DCT E se eles tentarem fugir Eu puxo de volta Por mais que eles tenham A braçadeira do Liu Kang Não adianta A única estatística É ter que matar esses caras Um monte de vezes Então A melhor opção aqui Era matar com marca da morte Aí o Scorpion não salva Porque o Scorpion vai salvar duas vezes E como eu não estou usando Equipmento de torre Eu vou tomar um murro Provavelmente vai Metade do meu HP embora Porque ele está usando Equipmento de torre Ou seja Ele vai dar mais dano Aqui eu consegui Aplicar a marca da morte Então essa era a minha preocupação Mesmo se eu matar Na força bruta Sem marca da morte Eu vou tomar Aquele soco do Scorpion E provavelmente Minha vida vai muito embora E eu não queria isso Essa era a minha meta Aqui meu Reptile Morreu Não tem problema Ele só serviu Para compor o time Por causa do aumento De sangramento Aqui o Johnny está Com pouca vida Aí eu falei Tem que aplicar A marca da morte Antes Aqui eu consegui Dei sorte Para o Scorpion Não vir salvar ele Pronto Ele morreu Isso foi bom Agora eu vou puxar O Scorpion Calma O Scorpion Vocês ataquem Como ele é mais fraco Em termos de HP Ele não tem a braça dele Então ele vai morrer Até rimou Então basicamente Matando ele Ele não vai salvar A Cass Porque ele vai estar Morrido Sem vida Então É só a gente ficar Ele está curando 9000 11000 Só que O meu sangramento Tira 25 Tira o dobro Então por mais Que ele recupere Um pouco de vida A minha Minha DCT Ela sobrepõe O modificador Então é uma opção Também vamos supor Ah não tem Nenhum veneno Não tem nem venenador Na minha coleção Vai com full DCT É a melhor opção Então basicamente Aqui o Scorpion Está quase morrendo Morreu Só falta A nossa querida Cassizinha Cassizinha Roqueira maluca Vou entrar com o Smoke Só para queimar um tempo A DCT está ativa Então não preciso me preocupar Com isso Dá especial 2 Para dar um daninho Show de bola Bom a DCT está quase acabando O sangramento Então está na hora de Mais outro especial 1 Beleza Acabou o sangramento Bora renovar o sangramento Dá para botar a Tânia Piramonte também Aqui o Scorpion Aplica fogo Final de combo Aí fica só a critério Eu não usei Porque senão Eu vou ficar falando Ah não tem a Tânia Então eu uso o personagem Que todo mundo Provavelmente tem Que é acessível Mas se você tiver a Tânia Use Então aquela tomou 2 DCT Fogo e sangramento E tchau Finalizado aí 1 8 9 Uma luta bem chatinha Mas O Scorpion Foi a estrela Ele foi a estrela Desse vídeo aqui É muito bom É muito brabo Infelizmente também Deu problema de servidor Aqui na hora Só que voltou Tipo ficou uns Acho que mais de um minuto Bugado Mas deu esse problema Então está aí pessoal É Um compilado As lutas 1, 8, 1 A 1, 8, 9 Está certo Para vocês tenham gostado Aí Na próxima Vou trazer também A19699 com o ouro Então é isso Um abração Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau